Mas depois também, é o que eu acho, que nós temos uma certa obrigação de, acaba por ser uma obrigação, não queria chamar uma obrigação, mas nós acho que sentimos isso assim cá atrás, vamos ter que ajudar esta nova geração a também não se esquecer do que é que realmente interessa, que não é o digital, que não é tudo digital, que não é tudo consumível, não é? Vamos ter que ser nós um bocadinho a educar, a passar essa educação e se de facto houver abertura por parte de escolas e etc, que haja esta educação implementada, disciplinar dentro da educação das crianças, para o digital, então ainda melhor, ainda mais nos ajudam, não é? Mas eu acho que nós, a nossa geração, como pais desta geração nova, que vem aí já completamente digitalizada, vamos ter muito esta necessidade de ajudá-los a não perder as raízes, não perder o foco do que realmente é importante, que é para conseguirmos ter alguma organização, porque nós somos uma geração revivalista já, não é? E temos que lhes passar também este revivalismo a eles também, um bocadinho, porque senão vai ficar tudo perdido para trás, se nem sabe o que é que é uma cassete, já ninguém sabe o que é que é que... Estás a ver, estou a simplificar, já nem falando da política, mas pensando numa cassete, numa disqueta, eles falam para nós com uma cara super inquiridora. Estás a ver, estou a simplificar, já não sei o que é que é uma das coisas que eu acho que é que é uma das coisas que eu acho que é uma das coisas que eu acho que é uma das coisas que eu acho que é um atuante,